O Conecte Mais Hoje conta uma história de uma craque da velocidade. Alguns dizem que ela é uma extraterrestre e outros dizem até que ela é uma máquina de velocidade. E algumas pessoas falam que faltam adjetivos para descrever essa craque. É, você já sabe de quem eu estou falando. Misesal JQM é o nome dessa craque das pistas de Sorocaba e do país. Misesal JQM prova que é uma craque e vence o GP Brazilian Futurity 2022. Misesal JQM é campeã e fez história sendo a primeira fêmea a vencer o GP Mega Rance. Desde 2011, esse igualando feito de hipocrisia Dash a vencer o Brazilian Futurity e o GP Mega Rance no mesmo ano. Feito esse que só havia acontecido há 15 anos atrás. É o oitavo paro do programa, é o Mega Rance de Anifranco Samaya. Lá por dentro o Royal Fantastic, por meio de rea Sushi Rapid. Aqui por fora, Misesal JQM, uma disputa frenética. Lá por dentro o Forza Royal Fantastic, vai ficando Sushi Rapid. Aqui com o Misesal, recuperou o sushi. Atenção! Aqui por fora! Misesal! 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 E não parando por aí, Misesal JQM vai para um duelo de gigantes no GP São Paulo, primeira triplice-coroa. Aqui é a coroa! Abreu, abreu, abreu! Foi! Tá do partido, não! É o grande prêmio São Paulo, primeira triplice-coroa. Lá por dentro o Misesal JQM vai apertando o gol de atual E. Aqui por fora, Torfantest. Torfantest, lá por dentro o Misesal! Misesal vai mantendo a liderança! É craque, é craque, é craque, Misesal, 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 JQM cruz o disco final! E o Conecte Mais entrevistou o líder das estatísticas do Jockey Club de Sorocaba como treinador até o momento. E. M. Tavares, mais conhecido como Manolo, nos contou como foi o início da carreira dessa craque Misesal. E na entrevista, Marcos Tavares disse assim. Quando Misesal chegou para a Doma, ela não chamou muita atenção por não ter tamanho. E ele ressalta dizendo. Sabíamos que ela tinha um grande potencial genético. Na Doma, não deu trabalho e se adaptou rápido ao meu estilo de treinamento e logo se destacou no trabalho de parelha. E no partidor, ela sempre ficava um pouco meio desconfiada e igualzinho a mãe dela, que inclusive eu também treinei. E Marcos Tavares reintera dizendo que com paciência ela foi se moldando e aprendendo a largar rápido. Misesal é muito inteligente e por isso às vezes antecipava alguns passos de treinamento. Ficou pronta muito rápido e no primeiro trabalho de relógio já mostrou que era diferente. A partir daí, não tocamos mais. E uma curiosidade de Misesal é que ela tinha medo de bandeira e muito barulho. E Marcos Tavares nos disse. Era a única coisa que me preocupava. Porque no dia da corrida, ela poderia muito bem se assustar do público. E a partir daí, veio uma sacada de mestre. Marcos Tavares começou a colocar música alta na beira da raia. E como se não bastasse, o treinador de Misesal, Marcos Tavares, começa agora a deixar lençóis no mastro das bandeiras. E foi aí que essa craque Misesal se acostumou com os barulhos, o público, a bandeira e você já sabe o final dessa história. E essa é a história de Misesal JQM contada pelo Conecte Mais. Essa craque é de criação e propriedade do Ara Jaguaruana. Ela que é uma filha de Mr. Jess Perry, em mãe, cortou na cartel. Por Corona Cartel. Eu vou te dar uma folha. Eu vou te dar uma folha. Eu vou te dar uma folha.